Era 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira, véspera do feriado de carnaval. E eu estava naquela correria que a gente sempre fica quando vamos viajar. Eu e meu marido iríamos para a casa dos pais dele, na Vila de Estreito, município de Pedregulho, perto daqui. É um lugar muito calmo, muito tranquilo, perfeito para quem quer descansar e relaxar. Esse era o nosso objetivo para aquele feriado. A gente mal imaginava que a gente ia descansar na marra, à base de muito relaxante muscular. Se vocês vissem a foto desse carro, num jornal ou num noticiário local, vocês imaginariam que as pessoas dentro dele sobreviveram? Mais ainda, sobreviveram sem nenhuma sequela ou dano? Pois é, naquele dia a minha vida mudou para sempre. Eu sou uma das sobreviventes deste acidente. E é sobre essa história e as lições que eu tirei a partir dela que eu vim aqui falar com vocês hoje. Mas antes, eu quero falar um pouquinho da minha formação profissional. No fundo, no fundo, eu sempre soube que queria ser psicóloga. Sempre gostei de ouvir pessoas. Sempre me senti útil em poder ajudá-las. Sempre fui curiosa e sou até hoje pelo comportamento humano, pelas manifestações do inconsciente. Durante a formação profissional, a gente ouve muito falar sobre recursos de enfrentamento. De uma maneira bem resumida, são estratégias internas ou externas que a gente usa para lidar com momentos difíceis que a gente inevitavelmente vai ter ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, a religião, ela pode ser um recurso de enfrentamento para algumas pessoas. Rede de apoio, outro recurso. Quando eu fui para as minhas pós-graduações em saúde da mulher, tanto no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, como no Hospital da PUC de Campinas, lidando principalmente com aqueles casos de oncologia e cardiologia, eu aprendi ainda mais sobre a importância desses recursos. O meu papel, enquanto psicólogo hospitalar, era auxiliar aqueles pacientes a encontrarem recursos para lidar com aqueles momentos tão desafiadores que eles estavam vivendo. O que eu nem imaginava é que eu ainda tinha muito a aprender sobre a importância dos recursos de enfrentamento. Bom, voltando ao dia 16 de fevereiro de 2023, saímos de Campinas às 16 horas e com rumo ao nosso destino e tudo fluía bem, tirando o trânsito que já era esperado por ser véspera de feriado. Naquele dia, eu estava dirigindo e a previsão nossa de chegada no nosso destino era 8 horas da noite. Bom, por volta, chegando já, passando Ribeirão Preto, a gente entra na rodovia Cândido-Portinari, sentido franca, depois pedregulho para ir para estreito. Chegando na rodovia Cândido-Portinari, gente, aí o movimento é zero. Se tinha uma rodovia que eu tinha certeza que nada aconteceria, era nessa rodovia. É muito tranquila, é uma rodovia bem conservada. Mas, por volta das sete e meia da noite, a dois quilômetros da entrada de Franca, tudo aconteceu. Tudo acontece exatamente como num filme ou numa série. Um flash, uma visão, um flash, gritos e o caos se instala. Eu vi um amontoado na pista. Eu não entendi direito o que era aquilo, só gritei, ouvi meu marido gritar e giramos, giramos, giramos. Eu calculo que aquele dia a gente tenha capotado pelo menos umas três vezes. O carro parou em pé. E esse foi um dos tantos milagres que a gente coleciona daquele dia. Meu marido me chamou, me perguntou se estava tudo bem. E me deu o meu celular que tinha caído no colo dele. Falou, liga para alguém. Liguei imediatamente para os pais dele, que estavam esperando a gente lá no destino final. E avisei que a gente tinha sofrido um grave acidente, mas sem nem fazer ideia direito do que tinha acontecido. Em seguida, liguei para uma prima minha, que mora em Franca, e que é aquela pessoa extremamente resolutiva. É advogada. Fica aqui a dica, tenha um contato de advogado, viu, na agenda telefônica, porque é bom, é útil. E liguei para ela também, avisando que tínhamos sofrido um acidente. Bom, embora a gente estivesse fisicamente bem, andando, conversando, eu sentia muita dor no corpo. Muita dor no corpo e percebi que eu estava com dois galos enormes na cabeça. E nessas horas, gente, ter trabalhado em hospital não me ajudou em nada. Porque eu sabia que por mais que a gente estivesse bem por fora, por dentro as coisas poderiam ser bem diferentes. A polícia chegou, super rápido, né, a gente estava pertinho do posto policial. Fizeram todos os questionamentos já esperados. Então, decifraram o ocorrido. E aqui, vou usar Carlos Drummond para fraseá-lo. No meio do caminho tinha um cavalo. Tinha um cavalo no meio do caminho. Bom, nisso o resgate chegou, nos avaliaram e já nos levaram para o hospital. Nisso, nosso WhatsApp já estava bombando de mensagens, tanto dos meus sogros, quanto dos meus primos, que se comunicaram entre eles e decidiram quem iria para o hospital acompanhar a gente e quem iria para a rodovia cuidar de todos os trâmites ali burocráticos. Chegamos no hospital, fui avaliada pelo médico, já fomos direto para o pronto-socorro, fui avaliada pelo médico e aí começou uma série de exames. Gente, eu nunca tinha feito tanto exame de imagem em toda a minha vida. Fiz um raio-x da bacia do fêmur porque eu sentia muita dor na região e depois fizeram tomografia do corpo inteiro. Mas do corpo inteiro mesmo, do fio de cabelo ao dedão do pé. E depois veio a espera, uma das esperas mais longas de toda a minha vida. Os meus sogros chegaram, ficaram ali com a gente no hospital, dando todo o apoio necessário, enquanto a gente aguardava o resultado desses exames. E minha prima já estava na rodovia, resolvendo os trâmites de polícia, seguro e carro. Os resultados dos exames saíram algumas horas depois, já de madrugada. E como um milagre, não só saímos vivos, como saímos inteiros. Bom, passado o acidente, os traumas, as burocracias, eu sinto que a minha vida pode ser dividida em anos. Antes e depois, do dia 16 de fevereiro de 2023. O pós-acidente não foi fácil. De fato, não houve danos físicos, mas o emocional ficou extremamente abalado. O escuro me amedrontava. E eu sentia tonturas horríveis se eu abaixasse ou levantasse muito a cabeça, ou mexesse muito a cabeça. E aquelas tonturas me deixavam muito irritadas. Eu, com a minha formação em psicologia, já queria me dar um diagnóstico, já queria sair marcando psiquiatra, tomar um remedinho. Até que uma grande amiga minha, também psicóloga, naquele momento pegou gentilmente nas minhas mãos e disse Amiga, respira. Isso tudo acabou de acontecer. Vive esse momento. Ainda não é hora de você procurar um médico. Tá tudo bem. Viva essa dor. Bom, gente, como psicóloga, eu posso, enfim, dividir com vocês que existe sim uma cobrança interna e até externa para que a gente sempre esteja bem. A gente sempre tem que exalar saúde mental, tranquilidade, serenidade. E eu gosto muito de uma frase do Freud, que foi o precursor da psicanálise, que diz o seguinte Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitos de ferro. Que bom que foi ter naquele momento uma mão amiga que me lembrasse que antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano, feito de carne, osso e emoções. Bom, a partir dessa história que eu compartilhei aqui com vocês, eu quero dividir alguns ensinamentos que eu tive desde então sobre os tais recursos de enfrentamento. Bom, como primeiro ensinamento, eu quero dizer para vocês que sim, rede de apoio é fundamental. Fechem os olhos por alguns segundos e imaginem quem estaria ao lado de vocês em um momento como esse. No mundo que prega cada vez mais a individualidade, no mundo que prega cada vez mais o cada um por si e Deus por todos, eu quero dizer para vocês que na prática a vida não funciona dessa forma. Diante de um evento grande e traumático que acontece em nossa vida, uma doença, a morte de um ente querido, um trauma, a gente vai sim precisar de apoio. Construam uma rede de apoio sólida que esteja com vocês nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade. Diante do que vivi, eu costumo dizer que eu separei o joio do trigo. Tive amigos muito presentes, que ficaram do nosso lado durante todo esse pós-acidente, mas também tive pessoas que se ausentaram nesse momento. Eu percebi quem eram os amigos de boteco e quem eram os amigos da trincheira. Me decepcionei, sim, com algumas pessoas, entre amigos e famílias, que simplesmente se ausentaram num momento tão difícil da minha vida. Mas, por outro lado, eu me surpreendi com tanto amor e carinho recebido de pessoas que eu nem fazia ideia. Foram palavras, mensagens, ligações, orações, que me sustentaram e me ajudaram a seguir em frente. Bom, como segundo ensinamento, eu quero falar outro trecho do Freud, né? Que eu li recentemente, estudando, né? Sobre ele, e que me fez muito sentido por ser algo com o que eu trabalho e que eu vivi na pele pós o acidente. Então, o trecho diz assim, Não podemos desprezar a palavra. É um instrumento poderoso, o meio de comunicarmos o nosso sentimento. O que que Freud quer dizer com isso, né, gente? Que falar ajuda muito. Então, amigos e familiares cansaram de me ouvir falar sobre o acidente. Quando a gente fala, a gente evoca lembranças, a gente resgata memórias, A gente ressignifica a nossa história. E assim, pouco a pouco, a gente vai cicatrizando aquela ferida que foi aberta. É como eu costumo dizer no consultório para algumas pacientes minhas. Diante de uma ferida que foi aberta, a gente tem duas opções. A gente pode escolher não olhar para ela, fingir que aquela ferida não existe, Mas alguns dias depois, aquela ferida vai aumentar de tamanho, vai ficar fétida e purulenta. Por outro lado, se a gente escolhe olhar para a ferida, aceitar a dor, Que é limpar aquela ferida e cuidar dela, porque dói mesmo, Aos poucos a gente vê essa ferida aí fechando e cicatrizando. A cicatriz talvez esteja sempre lá, fazendo parte da nossa história. Mas a ferida e a dor causada por ela, não mais. Como terceiro ensinamento, eu quero trazer para vocês que é muito importante a gente viver o luto. E é engraçado que a gente está num contexto social e cultural, Que quando a gente fala de luto, a gente associa diretamente à morte. Mas luto não tem a ver somente com a morte concreta de uma pessoa. Luto tem relação com fins de ciclo, com renovação, Com experiências que marcam a nossa existência. Elisabeth Kubler-Ross foi uma médica psiquiatra, Que trabalhou com pacientes em fase terminal. E observando esses pacientes, formulou as cinco fases do luto. Eu não vou me aprofundar aqui em cada uma dessas fases, Mas de uma maneira bem resumida, o luto envolve passar. Pela fase de negação, muito comum da gente ouvir em frases como Não é possível que isso está acontecendo. Isso só pode ser um pesadelo. A segunda fase é a fase da raiva. Onde a pessoa tem raiva dela mesma, de pessoas envolvidas na situação, da situação. Então, por exemplo, em casos de pacientes oncológicos, É muito comum a gente ver essa raiva manifestada na raiva do médico, Que deu o diagnóstico, na raiva de si mesmo, na raiva de outras pessoas, enfim. A terceira fase do luto é a fase da barganha, ou negociação. Que é uma fase muito comum da gente observar a pessoa fazendo promessas. Promessas para si mesmo, promessas para Deus, promessas para outras pessoas. Como se um milagre fosse acontecer e aquela situação fosse deixar de existir. Por fim, temos a quarta fase, que é a fase da depressão, Até chegarmos, enfim, na fase de aceitação. E aí, termos o luto elaborado. Só que para a gente passar por todas essas fases, a gente precisa de tempo. Elizabeth Kubler-Ross vai dizer que a gente leva, em média, tá? Em média, um ano para passar por todas essas fases do luto. Só que em contrapartida, Hoje a gente está vivendo uma sociedade muito imediatista, concordam? Bom, terminei um relacionamento hoje? Não tem problema. Amanhã eu já estou em outra, já estou mostrando que eu superei, Que aquele cara nem me interessa mais, está tudo bem, segue em frente. Roubaram meu celular na rua? Não tem problema. Vou lá na loja, parcela em 10, compro um ainda melhor, Nem sofro pelo celular que me roubaram. É a era, a gente está vivendo a era das redes sociais, Onde a nossa vida vira uma vitrine exposta. E ninguém quer ver exposição triste, abatida e infeliz. Com isso, a gente acaba jogando o nosso sofrimento para debaixo do tapete E não olhando para essas questões, não vivendo esse luto. Só que uma hora ele vem. O que eu quero dizer para vocês é que positividade tóxica Não faz bem para ninguém, não nos leva a lugar nenhum. Tenham em mente isso. A gente precisa viver cada etapa do luto, até enfim superá-lo. Outro ensinamento que eu tive foi sobre resiliência. E eu aprendi que, na prática, resiliência não é só a capacidade que a gente tem De nos adaptar a mudanças e transformações. Não é só sobre sorrir e acenar diante do caos. Resiliência é sentir, se transformar, se rasgar se necessário, Mas jamais se permitir afundar. É entender que diante de um evento grande e às vezes traumático em nossa vida A gente vai sim ser transformado. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Resiliência é viver o luto, mas é não afundar no oceano da dor. É não deixar que a nossa vida se torne somente aquele evento Por maior que ele tenha sido. Por fim, quero falar pra vocês, não menos importante, Que é fundamental que a gente busque ajuda quando necessário. Fazer terapia não é sinal de loucura ou de fraqueza, Como muita gente ainda pensa em pleno 2024. Fazer terapia, pelo contrário, é um sinal de enorme coragem Pra gente encarar frente a frente os monstros que habitam dentro de cada um de nós. E assim a gente ressignificá-los e poder seguir com a nossa vida adiante. Outro ponto importante é cultivar momentos de autocuidado Pra gente encontrar nosso eixo interno. Pra alguns, esses momentos de autocuidado vai estar numa caminhada pelo parque, Num pedal pela natureza, na prática de um esporte, Numa ida à igreja, ao culto, enfim, num café com umas amigas. Encontre aquilo que faz sentido pra você. Aquilo que recarrega as suas baterias. Aquilo que te volta pro seu eixo interno. E coloque como prioridade na sua agenda. Num mundo que cobra tanta produtividade. Num mundo que cobra que a gente viva em constante modo turbo. Que a gente reconheça a importância das pausas, dos respiros e dos recomeços. Obrigada. Obrigada. Obrigada.